Fala gurizada, bem vindos ao canal Viver Games, eu sou o bebê e hoje estamos aí no Eurotricks Simulator 2 Esse jogo eu não tinha trazido ainda para o canal, agora eu estou trazendo ele, vai ser muito bacana, muito divertido para quem gosta de ver caminhões rodando aí na estrada Pretendo fazer vídeos aí também com a gurizada que eu conheço desse jogo, então nós vamos rodar em grupo aí, mas essa vai ser individual porque eles ainda não entraram no jogo Isso aí, se vocês estão gostando do canal, estão gostando dos vídeos, se inscrevam no canal aí, deixem um like, curtam bastante o vídeo aí, olhem bastante o vídeo do começo ao fim Compartilhem os vídeos do canal aí que ajuda muito e por favor se inscrevam aí no canal Isso aí, vamos pegar a nossa carga, vamos dar início à nossa jornada Vamos escolher a nossa carga aqui Essa daqui ó, desinfetantes, vamos pegar ela Espera aí, mas é a carga que é onde eu estou aqui mesmo? Ixi, agora não sei Tá, vamos ver A carga está pronta para ser carregada Ah, onde? Ah, ali ó Ali onde está piscando é onde a gente vai pegar a nossa carga, tá? Então vou entrar, vou fazer a curva lá E é isso, vamos ligar o nosso caminhão aqui Dá para ligar, é O caminhão está ligado Freio de mão retirado E vamos manobrar esse monstrão aqui, né? Ali ele está dizendo que eu posso pular essa parte de pegar a carga, assim, de manobrar Mas não quero não, eu gosto de manobrar o caminhão Isso aí Vamos mudar aqui Ah, não parece que vai ser tão difícil assim Vamos entortar a carga para o outro lado, né? E vamos indo na boa Vamos ver se eu consigo de primeira E eu acho que não rola Eu acho que a carga está bem pesada Ah, entortou demais para o outro lado Não vai aceitar Ah, aceitou Vamos carregar o caminhão Aí, tudo pronto, fazendo a carga Pronto, carga pronta Vamos ligar de novo Câmera interna agora Tira o freio de mão E vamos lá para a nossa primeira entrega O caminhão está bem pesado Para a esquerda, para a esquerda E vamos acelerar Eita Peguei na calçada Musquei Isso aí Vamos dar uma freadinha aqui para a gente não virar o caminhão, né? Porque aí a gente vai perder a carga Cuidar aqui na curva também Caminhão muito pesado Ah, não pode Quase Quase um acidente Dei uma leve arranhada na caixa de câmbio para variar Agora eu só não estou entendendo se eu tenho que pegar aqui nessa rua Não, isso aqui não dobra Estou na outra É nessa daqui E acho que aqui seria a rodovia Então a gente pode pisar A gente vê um radar Mas vai acontecer É ganhar uma multa mesmo De novo? Mas eu estou entendendo a rodovia Estragar o câmbio do caminhão Nossa, ele está pesado Está bem pesado Ah, mentira que tem pedágio aqui? Tá, nice Tá bom Ué Vou andar com o varal ligado Melhor nossa visibilidade também Aí Só vem o caminhão chegando não sei quantos por hora Pesando quase 6 toneladas Ah, barbado E olha que o meu caminhão nem está bom ainda Já está faltando motor Está faltando trocar um monte de coisa ainda Para ele melhorar o desempenho Aí pontei a 12 né Décima segunda marcha no bicho E andando Beleza Estou a 125 km por hora Vou botar no piloto automático Vou botar no piloto automático E deixar ele agora É só controlar o volante E grudar o pé no freio caso precise né Esse detalhe Para quantos pontos de distância Não está mostrando mas não tem problema Ah tá Então está ali Está 96 km de distância Do momento que eu preciso ir Está perto Vamos chegar em Uma hora e meia dentro do jogo né Então isso equivale a uns 10 minutos Ai esse caminho precisou de mais marcha Vamos dar uma olhadinha na câmera de fora Tem caminhão Estourando Achei que ia me dar mal agora Ai o trânsito Sério Sai da frente A buzina Eu achei que ia encostar no carro da frente Mas não deu muito certo O cara se mandou Eu achei que ia encostar no carro da frente Não ia ter demolido com o caminhão Nessa parada aqui Não está caro esse pedaço Oh não invade a minha pista Não invade a minha pista Poxa O cara louco Não está caro esse pedaço Ah, mentira, vai começar a chover só para me dificultar. Ah, legal, chuva neblinda, show! Ah, nossa, quase deu tudo errado. Caramba, estamos chegando com uma entrega, vai, cacilta, quase bati no carro. O que é, você descobriu uma agência de recrutamento? Ah, não vou ficar esperando não. Acho que isso aqui vai ser complicado. Ah, não vai ser tão complicado assim, vamos colocar a carga nós mesmos. É, como vai ser complicado? Puxa! Não, acho que não vai não, tem muito espaço para manobrar. Eu posso alinhar a carga aqui e já ir certinho. Ae, vamos trocar. A carga tem que ser para cá. Assim a gente encaixa essa carga lá. Ah, perfeito. Vamos desligar. Isso aí. É isso aí, gurizada. Nossa primeira entrega foi feita então. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.